DATILOSCOPIA FORENSE Mas eu vou repetir aqui para vocês o objetivo do curso, que é capacitar os participantes a compreender, analisar e aplicar os princípios e técnicas da datiloscopia forense para a identificação de pessoas em contextos criminais, contribuindo para a resolução de casos e promoção da justiça, tá bom? Então, é muito importante meu aluno, antes de eu dar as demais orientações para você, se você está com alguma dúvida nesse momento, de alguma aula anterior, já volta lá, já sane essa dúvida e já relê o respectivo capítulo da apostila. É muito importante que você não vá fazendo a progressão de aulas com dúvidas, com muitas dúvidas, com dúvidas que não te deixam entender o conteúdo, porque senão daqui a pouco vira uma bola de neve e chega na aula 10 e você não está entendendo mais nada, entendeu? Então, sane as suas dúvidas, leia a apostila se você precisar, que eu escrevi com bastante carinho para vocês, tá bom? Inclusive, a outra dica é até, a recomendação no caso é até sobre a apostila, vá acompanhando em ordem cronológica a apostila junto com as aulas. Por exemplo, vamos assistir a aula 6 agora? Vai lá na apostila antes de começar, lê o capítulo 6 todo. Acabou de ler o capítulo 6? Beleza, aí você vem para cá e assiste o vídeo. Mas, lê a apostila antes de assistir o vídeo, tá bom? Eu prefiro que você faça assim, vai facilitar o seu entendimento. Dando início aqui, então, a nossa aula, sem mais delongas, pegaremos o tema matriz para essa aula de hoje, que eu separei, que foi Identificação e Classificação de Padrões Dactiloscópicos. A identificação e classificação de padrões dactiloscópicos, sejam eles latentes, patentes ou visíveis, temas que trabalhamos na última aula, Representam o cerne da datiloscopia forense, evigindo uma análise meticulosa especializada. Na identificação, as características únicas das cristas dérmicas, como bifurcações, terminações e ilhas, São minuciosamente examinadas para estabelecer a singularidade da impressão digital. A classificação envolve a categorização dessas características em padrões comuns, como arcos, presilhas e verticílios, de acordo com os sistemas adotados, como o sistema Henry. Para impressões visíveis e patenteadas, a análise pode ser mais direta, mas, ainda assim, requer atenção às características individuais para uma identificação precisa. Essa fase delicada da datiloscopia forense destaca não apenas a complexidade intrínseca das impressões digitais, mas também a importância da crítica da expertise forense na determinação de padrões e na contribuição vital para investigações precisas e conclusivas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero que vocês tenham que a datiloscopia, como ciência da identificação humana por meio das impressões digitais, vai se basear na análise e classificação de padrões específicos presentes nas crises papilares. A identificação e classificação desses padrões são fundamentais para estabelecer a unicidade e a individualidade das impressões digitais, contribuindo significativamente para investigações criminais e sistemas de identificação. Tipos de padrões datiloscópicos. Temos aqui o arco, que ele é o padrão caracterizado por cristas papilares contínuas e uniformes, formando uma curva, presilha ou espinhaço, que apresenta uma ou mais áreas de bifurcação e um ponto focal. Vertícilo. Padrão com cristas papilares convergindo em um ponto central. Identificação individual. Pontos característicos. A análise inclui a identificação de pontos específicos, como bifurcações, terminações e aí. Ilhas que são únicos em cada impressão digital. Minúcias. Detalhes minuciosos, como encruzilhadas e fragmentos de cristais. São examinados para determinar a singularidade. Temos aqui também a classificação sistêmica, a automatização e comparação e a limitação e avanços. Esses eu vou pedir para vocês lerem na apostila, para vocês acompanharem por lá. Vai estar toda a definição, todo o tema explicado certinho para vocês e vai estar bem detalhado para vocês. Vou partir aqui então para a gente começar com o nosso primeiro subtópico e vamos em frente. Arco, presilha e espiral. Definição e características. Na datiloscopia forense, a análise profunda de padrões datiloscópicos, especialmente arcos, especificamente arcos, desculpa, presilhas e espirais, desempenha um papel crucial na identificação pessoal. Os arcos são caracterizados por um padrão contínuo, sem bifurcações notáveis, representando uma simplicidade marcante. As presilhas exibem recursos e avanços, formando padrões complexos e frequentemente associadas a maior variabilidade individual. Já as espirais são padrões circulares que podem se apresentar em diferentes formas, acrescentando uma camada adicional de complexidade à análise. Por que eu estou dizendo isso para vocês toda a aula? Já reparou que está repetindo sempre? É porque eu quero que isso seja consolidado na mente de vocês, que vocês não esqueçam, para quando vocês chegarem lá na frente, em uma prova, vocês saberem, terem decorado, manterem na cabeça. Na leitura da apostila, vocês vão esbarrar bastante nisso também, tá bom? Que é justamente para fixar na mente de vocês a definição de arco, presilha e espiral. Beleza? Continuando aqui então nesse subtópico. A minuciosa identificação e classificação desses padrões são essenciais para a datiloscopia forense, fornecendo uma base sólida para a comparação e correspondência precisa de impressões digitais, consolidando sua importância na resolução de casos criminais e na contribuição para a justiça. Tá bom? Vamos lá. Falando um pouquinho sobre isso, a classificação desses padrões dactiloscópicos é essencial na ciência forense, e três padrões fundamentais são o arco, a presilha e o espiral. Cada um possui características distintas, permitindo uma identificação precisa e única nas impressões digitais. Vamos começar aqui pela definição do arco. O padrão de arco é caracterizado por linhas contínuas e suaves, formando uma curva. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Não possui bifurcações nem pontos característicos proeminentes. Características É encontrado em aproximadamente 5% das impressões digitais. Pode ser simples ou composto, dependendo do número de elevações presentes. Presilha ou espinhaço Definição A presilha é identificada por uma ou mais áreas de bifurcação em um ponto focal central, formando uma figura semelhante a um Y ou um S, por conta da bifurcação. Características Representa cerca de 60% a 65% das impressões digitais. Existem dois tipos principais. Presilha interna e presilha externa, baseados na posição no ponto focal. Espiral Definição O padrão de espiral é menos comum, caracterizado por cristas papilares que circulam em torno de um ponto central, formando uma espiral. Características Constitui apenas cerca de 1 ou 2% das impressões digitais. Podem ser classificadas como simples ou duplo, dependendo do número de espirais presentes. Na apostila, eu quero que vocês entebarrem e leiam também, na reflexão que eu deixei sobre a importância na identificação, limitações e considerações, e os avanços tecnológicos, e depois partam para a conclusão. Eu vou partir aqui então para o nosso segundo subtópico, para dar tempo de a gente trabalhar ele certinho, para ela não ficar muito extensa. Métodos de classificação de padrões. Os métodos de classificação de padrões datiloscópicos, na datiloscopia forense, são fundamentais para a organização sistemática e a identificação precisa das impressões digitais. Um dos sistemas mais amplamente utilizados é o sistema Henry, que caracteriza os padrões em arcos, presílias e verticilos. No sistema Henry, os arcos são designados como padrões A, as presílias como padrões W, e os verticilos como padrões R. Essa metodologia permite uma classificação consistente e padronizada, facilitando a comparação entre impressões digitais coletadas em cenas de crime. A aplicação inteligente desses métodos de classificação destaca-se como uma prática essencial na datiloscopia forense, fornecendo uma base sólida para a identificação precisa e a contribuição para investigações forenses detalhadas. Ou seja, na apostila, eu não vou me aprofundar porque eu não quero confundir vocês. A gente vai abordar profundamente, na maioria das vezes aqui, acredito que em todas as vezes, o sistema Henry. Mas na apostila você vai deixar separado para vocês o sistema Henry, sistema de Vulcente, sistema de AFS, sistema ACEV. A ACEV, beleza? Eu quero que vocês deem uma lida lá depois. Mas o mais importante para a gente, que é o mais usado, é o sistema Henry, tá bom? Partindo aqui então para o próximo subtópico. Relação entre padrões e indivíduos. A relação entre padrões dactiloscópicos e indivíduos na datiloscopia forense é baseada na premissa de que as impressões digitais são exclusivas e permanentes ao longo da vida de uma pessoa. A singularidade das cristas dérmicas, minutias e outros detalhes específicos permite uma correlação única entre o padrão de uma impressão digital e o indivíduo a quem pertence. Essa relação é tão distinta que mesmo gêmeos idênticos com material genético idêntico possuem impressões digitais únicas. A compreensão profunda dessa relação singular entre padrões dactiloscópicos e indivíduos é crucial para a confiabilidade... Opa, olha o antivírus aqui. Perdão, pessoal. Essa relação é tão distinta que mesmo gêmeos idênticos com material genético idêntico possuem impressões digitais únicas. A compreensão profunda dessa relação singular entre padrões dactiloscópicos e indivíduos é crucial para a confiabilidade e eficácia na datiloscopia forense, destacando sua importância essencial na identificação e resolução de casos criminais. Temas como unicidade das impressões digitais, permanência ao longo da vida, relações com padrão de fricção dérmica, estatística e probabilidade, correlação com tecnologias avançadas e desafios e ética são todos temas que vocês vão abordar profundamente na apostila de vocês. Eu vou dar um exemplo aqui de um que eu até deixei separado. Deixa eu pegar a apostila aqui, só um instantinho. Aqui. Eu deixei aqui a unicidade das impressões digitais. Cada pessoa possui padrões únicos nas cristas papilares de seus dedos, formando uma impressão digital distinta. Característica. A unicidade é um princípio fundamental garantindo que não existam duas impressões digitais idênticas, mesmo entre gêmeos idênticos. Justamente por isso, por essa unicidade, é que existem softwares acoplados à polícia que eles rastreiam, eles batem de repente um padrão dactiloscópico de um local, de uma superfície, com o padrão de uma pessoa cadastrada e vence a digital é compatível, sendo assim, já tendo um suspeito para investigação. Beleza? Partindo aqui então para o encerramento da aula, vou te orientar a ler sua apostila se você não leu, não avançar para a sétima aula carregando dúvidas, porque isso vai ser prejudicial para você mesmo, meu aluno. Beleza? E é isso. Agradeço pela sua presença, pelo seu acompanhamento e por ter vindo até aqui comigo. Agradeço pela sua fidelidade e preferência e por estar sempre me acompanhando. Vejo você na próxima aula. Forte abraço, meu aluno. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve. Legenda Adriana Zanotto